Se ele bota de 4, ele bota de lado Esse é o DJ Max, malé Se ele bota de 4, ele bota de lado Só faz sol pra bandida e pra piranha dançar Se ele bota de 4, ele bota de lado Bota bota bota-bota a besta, ele bota de quatro, ele bota de lado Gabriel em lourinho, pique sim partido Ela quer sentar pra família envolvidos Ela quer sentar pra família envolvidos Ela quer sentar pra família envolvidos Meu mandelão rolando, hoje eu tô embrassado Olha pro teu macho e pede sarradão no rabo Vem mulher, fica de quatro, fica de quatro Olha pro teu macho e pede sarrada no rabo Olha pro teu macho e pede sarrada no rabo O Max é sinistro, puta que pariu Ele bota de quatro, ele bota de lado Cabelinho lourinho, pique sim partido Cabelinho lourinho, pique sim partido Ela quer sentar pra família envolvidos Ela quer sentar pra família envolvidos Ela quer sentar pra família envolvidos O mandelão rolando, hoje eu tô embrassado Olha pro teu macho e pede saradão no rabo Vem mulher, fica de quatro, fica de quatro Olha pro teu macho e pede saradão no rabo Olha pro teu macho e pede saradão no rabo O Max é sinistro, puta que pariu Bota, bota, que pariu Bota, bota, que pariu Bota, bota, que pariu Bota, 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 bota